Vem comendo, vem comendo, vem comendo, vem comendo Boa Bora, colei cerca Tem um cara na direita Tinha um cara na direita Tomei de 2 Tô falando O mano tá clicando É sua Finaliza Certo Fiquei do caminho Better Fiquei do caminho Ter esse trabalho Não Fiquei do caminho Tá ligado Chegou negativa mesmo, Vieta. Tem gelo, Jacks. Vieta, tinha muito gelo no meu loot, Vieta. Ai, muito cara na esquerda, Vieta. Gela ali. 106G. 5S. Boa. Gado jogado. Descei. Acabou, Vieta. Acabou não. Acabou não. Tinha quebrado, tinha quebrado. Tinha quebrado, tinha quebrado. O outro vindo, o outro vindo. Tô vendo? Pelo pra caralho. Tem um cara aqui em cima do suporte. Tô lá pra ele, mas ele tá no chão. Cara, não me viu. Peguei, peguei. Nossa! Ah! Caralho, Vieta. Que bacana, seu filha da c***. Tem dentro da casa rosa, Vieta. Tá trocando... Caralho, Jacks. Desfile. Monta ali, ó. Entendeu? Só tem um dentro da casa rosa, Vieta. Caralho, Vieta. Nem fudendo. Esse bicho vai ser fechado. Nossa! Caralho, Vieta. Nossa! Faz gel, joga no mesmo gel aí. Joga com o Sancho. Joga com o Sancho. Vai, vai, vai. Passou a esquerda. Passou a esquerda. Cuidado com o normal lá de cima, mano. Já tão em cima. Deixou em cima. 120 no outro. Mais uma kill. Filho de escaria também. Deitei outro em cima. Boa, deitou outro. Só tem um, só tem um, só tem um. Avança, 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 avança. Não para não. Só tem um, mano. Mata ele lá. Morreu. Mano, foca a esquerda comigo agora. Vai vir cara da esquerda. Pera aí a mira aqui, ó. Faz gel, Sancho. Não me acende. Joga gelo pra mim, joga ele pra mim. Quebrou no gelo. Cheguei. Matei um aqui dentro do gás. Tem aqui do direito. 4v2, 4v2. 84 nele. Deitei. O D7, boa. Só tem um com medo. Gelazou. A tampa, não deixa o cara. O D7, boa. Cadê? Na pala, na pala. Bala a calça. Só. Fala, na pala. Fala, na pala. Fala, na pala. Fala, na pala. Não quer pular. Joga, vai jogar agora. Tanto super aqui em cima. Vai. Deu. Vou jogar a esquerda. Vou jogar a esquerda. Tem um aí nessa esquerda. Vem. Deu em cima da Harry. Boa. Outro jogando pra Harry. Outro recuou pra Harry. Tem um aqui embaixo da Harry. Tem um na garagem. E lá em semi-clock também. Clicando na minha kill embaixo da Harry. Tá, eu preciso de gel. Quase nessa porta. Tô com um gel só. Um gel, um gel. Tô com dois. Deu, 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 deu. Cidade de eu passar na loja e comprar. Mais um. Mais um ganho. Quero saber só para esse jogo. Também. Fala direita lá, deve ter, velho. Tô com oito gelo. Direita vindo. Onde? Direção 330. Acabei de ver. Lá na pedra. Aqui na direita, aqui na direita. Avançando já. Aqui também vindo. Aqui tem resgaste também. 721, 2p1. A gente marca aqui, gente. Joga mais. Tem 2. Está em 20 no outro. Fez step,ає. Levantado direito. Ok. Homem de novo. Tem 9,0. Tem gelo vermelho. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. os caras em vocês viado consegue fazer granada esse marcado aqui não em cima do teto tem cara vindo do gás aqui na minha direita toma bala, toma bala, relaxa correu eita tá marcado matei os cara do gás aqui também costa, também costa em cima da casa to sem gelo, to sem gelo pulei viado, pique em mim aqui vou morrer pulei viado, olha pra direita embaixo, embaixo do bagulho onde eu tava calma, calma 4v2 viado tem um no muro atrás de tu, atrás de tu nesse muro na casa verde na casa verde tá aqui na casinha verde granada e vocês vem esse cara logo matei matei vc cê vc 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 Sabia que ele ficaria lutado Pô, cai da pedra Tem dano nenhum, os outros dois não 153, nao cedo Vem cá Vindo da direita Tem barretinha na esquerda Na frente da sua, fodeu que tem aqui não Acabou meu gel Vem cá, coloque meu Vem cá, coloque meu Tem que matar aí Jack Deitei cair mano Faz gelo Dá pra clicar Dá pra clicar Não Tá na direita Ele tirou um Ah, moço, figa Capaz Corre, corre Não, vai ter que cortar essa cifre Não, vai ter que cortar essa cifre Tô acertando, tô acertando Tá em baixo, tá na... Tá em baixo, tá na... Jogê, pô Tem um, é um Quebra Vem cá É Vem cá Vem cá Vai, bingando Vem cá Finalizou Vai, vai, vai Já tá ligado Parou que dá pra lá Vem cá Vem cá Ele tá no machado Matou Pega com a minha mão Para ali Pega com a minha mão Vem cá Vem cá Pega um lança dele Chegamos lá Acho que a sessão das oito ta esgotada Pô, fomos na sessão das nove Sessão das nove Vê um É sua viosa É sua viosa É sua viosa É sua viosa Música Música